Fala galera, aqui é o VH e hoje eu vou trazer um vídeo de bater bola na parede raiz descalço E já vai deixando seu like, se inscreve no canal e bora lá! Pode começar Pode ir chutando que eu vou gravando aqui Esperem que eu vou pegar um ângulo melhor Pode ir, vai Pode ir chutando Olha a força que esse menino tem, louco Agora, alto Ó, você é louco Ô Vitinho, fica mais aqui pra frente aqui Por favor, pra eu pegar você chutando na câmera aqui Aí, aí Fica aí nessa posição aí mesmo Ó, de letra, hein Ih, esse Vitinho manja, hein Celo Agora o Vitinho vai mandar as embaixadinhas, ó Ó, ó, esse garoto tem talento Falou galera Esse aqui foi o Futebol Raiz Pra você que não conhece, meu nome é Victor Hugo Mas meu apelido é VH Falou!